De mais assuntos aqui, vamos falar do Ricardo Rocha, não é? O filho, suposto filho do Gugu. Vocês se lembram que semana passada ou retrasada, ele colocou uma foto na rede social semana passada, não é? De um ambiente luxuoso, sofisticado, uma coisa mais rica, mais fina. E aí começou aquela história, será que o resultado do teste de DNA já saiu? Será que na verdade já foi feito e agora saiu o resultado? Ele é filho do Gugu e olha aí já, ele tem direito pelo menos a uma casa, uma mansão do Gugu já está reservada no nome dele, caso isso seja comprovado que ele é filho pelo teste de DNA. E aí foi aquele estardalhaço mesmo. Porque ele sabia que ia acontecer, né, Sônia? Me desculpe, mas sim. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia, ele fez para lacrar, sabe? E me desculpe, eu acho que eles estão fazendo mistério sobre o resultado. Para mim esse resultado já saiu e eles ainda não estão querendo divulgar. Existia todo um prazo que a gente falou nesse mês de outubro, que o resultado teria que sair, ou sairia no máximo até dia 27 de outubro, hoje já é dia 28. Não se ouviu mais uma palavra sobre isso e o processo está fechado, está blindado mesmo, né? Super segredo, né? Há umas 700 chaves aí. Não se fala mais nesse assunto. Ok, agora ele ficar bravo porque as pessoas comentaram, porque acharam que ele podia ser o herdeiro do Gugu, me desculpe, fez o que fez, porque estava esperando uma resposta, estava querendo um engajamento, não estava querendo deixar o assunto morrer. E aí depois vem bancar o indignado. Vamos, levante. Vamos ver o que o Ricardo Rocha escreveu, as suas pérolas da internet. Exatamente. Agora não posso mais trabalhar. Não posso postar nada, porque a imprensa marrom fica especulando sobre o que não falei. Deveriam carpir meio lote, ganhariam mais. Ops, parte dela, né? Não, sou contra ninguém, porém falem o que eu falei, ok? Não invente nada. Deixe eu trabalhar que eu tenho muitos boletos para pagar. Então quer dizer que na verdade é a imprensa que está querendo apenar um lote dela. Ele não pode fazer nada, ele não pode postar nada. Ele está mandando a imprensa a carpir um lote, né? Sim, sim, sim.